Muito boa tarde para vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News. A partir de agora, mais um programa Cidade Show. E hoje estamos aqui numa cidade que é linda, uma cidade que é referência no sul do estado, no sul do país, vamos dizer assim, né? Uma cidade que é referência no estado de Santa Catarina. Linda, charmosa e recebe milhares de pessoas durante o ano. Estamos falando de 13 Tilhas, uma cidade realmente espetacular. Você está conferindo as imagens aí na sua casa, né? 13 Tilhas é uma cidade que realmente tem o seu diferencial, uma cidade muito rica na gastronomia, no turismo, bons hotéis e muito mais. Vamos falar sobre saúde, ponto, qualidade de vida. Para você que é dono de supermercado, para você dona de casa, para você dono de hotel, restaurante, pousadas, enfim. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala em água. E quando a gente fala em água, a gente fala água mineral natural 13 Tilhas, gente. Qualidade diferenciada. Mas quem realmente está a par do assunto e vai explicar um pouco mais para nós, é o Hildo, que eu quero agradecer a sua presença pela primeira vez aqui no programa. E conhecer um pouco mais aqui da água mineral natural 13 Tilhas, que pertence aqui à cidade também, né? Correto, correto. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. Então, a água mineral 13 Tilhas, ela está há quase 10 anos aí no mercado, focando numa água de qualidade, uma água pura, uma água com propriedades riquíssimas, uma água voltada à saúde, com pH alcalino, pH de 9,45, e com um diferencial também a presença de lítio. O lítio é um regulador do humor presente em nossa água, dando essa característica de uma água perfeita para a saúde. Bom, ela oferece toda a qualidade, todo o diferencial da água mineral. Claro que quando a gente fala em água mineral, a gente já fala em qualidade de vida. Mas o diferencial de vocês até aqui é rica pela qualidade da água. O diferencial é pela localização, pela região, porque realmente a água aqui, ela tem um sabor, vamos dizer assim, ela é diferente, é mais gostosa, vamos dizer assim. O nosso poço, ele é abastecido pelo aquífero Guarani, ele tem 750 metros de profundidade. Então, é uma água bem pura, bem natural. E essa presença do lítio e do pH traz essas características, trazendo esses benefícios. O diferencial é que hoje também já está exportando para outros países, é isso? Isso, a gente começou agora no fim do ano passado a exportação para os Estados Unidos. A gente tem o nosso produto na região da Flórida, lá em Miami, tem o nosso produto. E também a gente está disposto a atender todo o sul, todo o país, se for necessário. A gente tem capacidade e estrutura para fazer esse atendimento. Também o diferencial, a nossa empresa é certificada pela ISO 9001, versão 2015, garantindo que todo o processo tenha um rígido controle, garantindo que o produto seja da melhor qualidade. Quero agradecer também, Josias, você que faz parte do Grupo FETS, grande sucesso. Um grupo que é muito forte, a sua representação a nível nacional. E vocês hoje, fazendo frente da água mineral natural 13 tiras. Parabéns! E realmente é um sucesso a água como é o sucesso do Grupo FETS. Wilson, muito obrigado a FETS. O Grupo FETS agradece a Record News pela oportunidade. Então, isso é água mineral, é qualidade de vida, é padrão, então é atestado com rígido controle de qualidade. Então, beba água mineral 13 tiras. E o empresário que tenha essa qualidade, esse produto, é pela logística que vocês oferecem. Temos estrutura, temos todas as infraestruturas com padrão de qualidade. O Grupo FETS hoje é grande, atinge diversos segmentos, tanto na construção civil, como concreto dosado, gerenciamento de obras, em breve também metalúrgica FETS e a água aí, nossa, que é um grande diferencial do Grupo FETS. Bom, quero agradecer o Grupo FETS, mando um abraço a todos pela parceria aqui conosco na Record News. FETS tem diversos tamanhos ali, como é que é a proporção, é litro, é garrafinha de 300ml, é bombonas, como é que funciona? Nossos produtos temos desde copos de 200ml, garrafa de 500ml, 1,5 litro, 5 litros, 10 litros, 20 litros. Com gás? Com gás e sem gás. É completo? Completo, mix completo de produtos. Tá legal, ó, quer saber mais? Acesse o site, tá no vídeo, tá legal? É só acessar. Hildo, sucesso, obrigado. Obrigado, Wilson, obrigado a todos da Record. Nós colocamos à disposição sempre para atender melhor com qualidade, com saúde, todos os nossos telespectadores. E voltaremos. Então, para vocês, mercadista, tem o produto de qualidade e vocês, empresários, aí nós estaremos aí levando a qualidade da água mineral natural 13 tiras até a sua cidade. José, obrigado, sucesso, mande mais uma vez um abraço a todo o Grupo FETS e obrigado pelo carinho, principalmente pela credibilidade conosco. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu-se pela Record News, por estarem aqui prestigiando a nossa cidade e os nossos produtos também. Obrigado. Tá legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco mais da água mineral 13 tilhas para você, produção especial. Confira. E aí Amém.